2 Tudo bem, tá certo, obrigado. Agora eu mandei o cheque. O cheque? Sim. O cheque não fraco que tá remando bolso? Fez de brincadeira pela idade? Que fraco? O fraco que você me mandou pra dizer que o dia que tinha chegado que me trouxe aquele ferro ali que você comprou e que levou o cheque como você ordenou. Eu não mandei fraco nenhum aqui. Ai, ai minha Nossa Senhora. Foi a superada pela barabé. Foi um lação de que você entregou o cheque. Ela entregou e ela descobri ali um fraco. É desgraça. É um fim. É um barco profundo. Essas alunas estão tão longe daqui. É isso a vida. Só isso o meu. É isso o mundo. Tá vendo, Nevinho? É o meu que eu vivo dizendo. Taís Lateral juntou dinheiro a pipinha inteira tentando fazer a desorganizada. Deu sangue por dinheiro. O que é que valeia de nada? Oh Senhor! O Senhor não tem vergonha de escarnecer desse modo do sofrimento dos outros. O que é que você merece? Eu não estou escarnecendo nada na clarabela. Agora que parece castigo, parece. Então, estamos arruinados. Estamos, estamos. Tem mais do que quando comecei. Mas descia das alturas em que eu estava? Ah, não. Não. Isso não vai ficar assim não. Eu vou à polícia agora. Oh, oh. Ele quer saber o que mais? Comorre-se. O seu mesmo diz aí, diz até muita coisa. Trabalhador como é daqui a pouco está rico de novo. Assim consórcio, vá se aquietar. Que pelo menos um peru você ganhou. Porra! O que será? Tô canalha. Agora quer se vingar de mim, não é? Você está enganado? Eu sou folheteiro. Eu vou pegar esse ladrão e recuperar o meu dinheiro. Oh, não tem que ter agonia. Mas ainda não tenho valor. Ah, sim. Fica só mulher. Porque como eu já disse. Você ganhou o que eu ganhou. Ele se vai derrubar um elvo. Saiu agora mesmo. Ele vai sair agora mesmo. A senhora, Dona Isabela. Eu sou. Vim correr na delegacia. Mandaram o meu delegado. O carro do Tafrade ia. Estourou o pneumático na estrada. E ele foi pegado. Ah, Dona Isabela, meu Deus. E à todo mundo na delegacia. Acercou o Tafrade o prédio. E o delegado mandou organizar que a senhora não dá-se o peru Parece que o caso é sem jeito A polícia disse que não pode fazer nada Não pode? E não pegaram ladrão? Não E quem era aquele carunga de caminhão? O que é que quer dizer tudo isso? Quer dizer que devem ter rogado na senhora Dona Clarabela a tal praga de urubu Já tinha perdido o cheque, perdeu-se agora o peru Mas que azar mais desgraçado esse pensadeiranto Só que ele tanto em cagameira com meus sermentes de limão Pra mim isso ou foi praga de rapariga sarará Ou então foi ele quem pisou no raio de algum corpo em jejum Temos então a lição de que a preguiça compensa A lição não conhece Mas sim